Música A autoridade de segurança investiga pela presença do Grupo Arte Marciais e bem-mossos a mútuo com o Grupo Trabalhador Timorwan IHA Portugal. Existência do Grupo Trabalhador Timorwan IHA Portugal cita atenção se parte de segurança. Liu-liu a atitude do Trabalhador Balu nebe espalha IHA rede social o atributo Arte Marciais completo. Jornal Expresso IHA edição Laurence no Resinem fulano setembro tinangne haquerek titulo IDA conaba existência Grupo Imigrante Timorwan IHA Portugal. Fontes Polícia nebe hatouba Jornal Expresso Catac hanouen conaba acto crime e o Grupo Arte Marciais Nian IHA Timor-Leste autoridades de segurança portuguesa da UNE halou-rela investigação onde prevê na criminalidade. O si presença do Grupo Arte Marciais IHA Fatim Fatim nebe ba no dar Trabalhador Agrícola. Durante ane vídeo nebe espalha IHA canal YouTube no TikTok no vários vídeos nebe hatoudo conaba oinsá imigrante Timorwan IHA Moris IHA Portugal no existência Grupo Arte Marciais IHA Fatim Oin Oin nebe iha vídeo balo hatoudo conaba atividade procissão nebe halau o si Grupo Arte Marciais Rua. Além da imagem ne iamos gravação vídeo balo nebe usa telefone hatoudo jovem Timorwan Sira usa camisa metan chapeu e o equipamento oin 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 o tato iha isin nebe identifica simbolu o si Grupo Arte Marciais Rua. Fonte Polícia Garante mas que até agora sedap iha insidente rumah nebe iha relasão o Grupo Hirakne ou o imigrante Timorwan Sira Selup may be presença Grupo Arte Marciais Hirakne sa ihanesan preocupação bot. Equipa Cobertura, Jemen.